Salve, salve galera, aqui é Doug, da Facto Black, Detalhes Azul Estamos aqui com o tiozão Salve, salve, é nóis, bom dia, bom dia, salve pro canal do mano aqui Tiozão vai mandar um salve aí pro Itamar Barbeirais Fica forte de caldas Barbeirais É isso aí Aí Itamar, melhoras aí, fica firmão, fortão Bola pra frente, né, pensamento positivo Não vai melhorar Mas vai voltar, né? Lógico, velho Aí Itamar, isso é pra você, hein, cara O importante é a saúde, né, velho? Isso aí, ó lá Eu fiquei aí quase 3 anos sem andar já No primeiro acidente que eu tive, uns 30 anos atrás, entendeu? Não, não, não foi nesse agora Isso agora foi outro Isso agora foi outro Mas já fiquei mal, velho Já perdi cirurgia por causa de ansiedade Então fica tranquilo na cama aí Que, né, meu, o repouso é o melhor remédio aí Pra certas coisas que acontecem na vida da gente Pode crer, pode crer Então, daqui a pouco a gente vai tirar um cordigira aí pro Itamar também É nóis, estamos juntos Melhoras aí, Itamar Grande abraço É nóis Obrigado, tiozão Obrigado, tiozão